Alô amigos do blog Puxo Foda, a gente está aqui na quarta edição do Garota VIP em Fortaleza com Wesley Safadão. Wesley, eu te pergunto, o Garota VIP já é sucesso, aqui em Fortaleza, 14 mil ingressos vendidos, mais de 14 mil já esgotados, o Garota VIP já tomou conta de outras cidades brasileiras, pergunto se tu considera esse evento o teu carro-chefe? Com certeza, eu considero sim, é um evento que como você falou, começou aqui em Fortaleza, estamos na quarta edição, no quarto ano, e agora que chegou em Belém, Natal pela primeira vez, enfim, mas assim, é um evento que a gente trata com o maior carinho e as pessoas nos cobram, esse ano a gente vai fazer pela primeira vez em muitos lugares, como Salvador, Caruaru, a gente está frisando o Garota VIP em todas as capitais e em algumas cidades maiores de cada estado, sempre dessa forma, e eu espero que todos funcionem tão bem como foi aqui em Fortaleza, como está sendo em Fortaleza, como foi em Belém, como foi em Natal, os três primeiros Garota VIPs, graças a Deus, com grande sucesso. Mas a gente no blog, puxa o fólico, deixa eu falar aqui, aqui no Nordeste, o safadão é rei, onde vai, lota, lota, público, mas no Sul, você está construindo o seu nome ainda, como você falou, tem visto lá pro Léo Dias, mas o que é mais empolgante pra ti, vir pra um show desse, já que o público, garantido, animação, já é empolgante, ou conseguir o desafio de levar a galera do Sul? Ah, são, são, são energias diferentes, assim, são adrenalinas diferentes, eu gosto muito de coisas novas, de desafios, então, assim, eu até converso muito, converso muito com Deus e quando eu chego num evento como esse, né, consagrado, sucesso total, eu agradeço muito a ele por essa oportunidade, por todo o trabalho que é feito, por tudo que a gente conquistou, mas como também eu agradeço a ele por estar me dando a oportunidade de chegar em lugares onde eu nunca fui, entendeu, é um desafio novo chegar, ver as pessoas assim, que é isso aí mesmo, hein, que negócio é isso que está cantando aí, porque, assim, eu sei o trabalho que a gente faz, é, como que eu posso falar, o potencial que nós temos pra conquistar novas regiões, entendeu, e a gente está trabalhando muito forte pra isso, e se Deus quiser, como ele sempre nos abençoa de várias formas, ele vai nos abençoar pra que a gente conquiste novas regiões, e eu sei que nós estamos no caminho certo. Beleza. Pra encerrar, Wesley, um dos posts recentes do Bloco Futebol de Arona Deste que rendeu bastante foi relacionado ao seu cachê, que está bem diferente de muitas bandas de forró, é, se existe uma fórmula do sucesso, Wesley? Cara, é, assim, nada cai de céu, né, a gente fala muito em relação a isso, a gente trabalha bastante, eu acho que o diferencial, desde o meu início, foi música, eu acho que não tem, acho que as pessoas estão aqui pra escutar as músicas do Wesley, o sucesso do, lógico que tem Gabriel Diniz, tem Banda Eva, enfim, mas, o diferencial da música, essa música é Camarote, Sou Ciumento, 100% muito louco, eu tô de boa, vou dar virote, vou pagar pra ver, veja só no que deu, onde tem amor, pega eu, eu vou lançar hoje nove músicas novas, então, esse processo de não deixar a tal da peteca cair, tá sempre lançando coisas novas pro público, é isso que nos mantém, graças a Deus, sempre subindo um degrauzinho, garota VIP, mucuripe, 10 mil, 11 mil, 100 convenções, 14 mil, será que amanhã a gente vai pra um lugar maior? Não sei, mas se depender de mim, do meu esforço, do meu trabalho, do meu suor, a gente vai, se Deus quiser.